Salve, salve, guerreiros! Tudo certo? Sou o professor Joia, docente formador de biologia aqui do Prevup. E no vídeo de hoje, pessoal, venho trazer para vocês algumas informações, algumas dicas em relação aos processos que mantêm a vida do nosso planeta e fazem colaboro com que exista vida aqui no nosso planeta. Então, pessoal, começo trazendo essa mensagem aí para vocês que fala o que move a vida é o modesto fluxo mantido pela luz do Sol. Será, pessoal, que eu poderia afirmar que toda a vida no planeta depende direta e indiretamente da luz do Sol? Essa afirmação, pessoal, é verdadeira. A vida do nosso planeta depende da sua localização próxima ao Sol que mantém os sistemas biológicos aí se mantendo em equilíbrio. E essa vida também, pessoal, depende de um processo que é muito importante que é chamado de fotossíntese, né? O primeiro processo bioenergético que a gente vai estudar aqui hoje, né? Então, quando eu estou falando dos processos bioenergéticos, né? Que envolvem a questão de produção e gasto de energia, eu preciso entender, pessoal, o que é que esses processos precisam para acontecer e o que é que esses processos produzem quando eles ocorrem, tá? Então, quando eu estou falando de fotossíntese, vocês também têm uma setinha aí da luz voltada para a planta. Então, quando eu estou falando das fotossíntese, a fotossíntese, para acontecer, ela precisa da energia do Sol, precisa de gás carbônico e também precisa da água. Então, nota, pessoal, que a fotossíntese é responsável por retirar esse gás carbônico que em excesso pode ser poluente, né? Na nossa atmosfera. E depois, pessoal, a planta vai liberar aí glicose, né? Energia na forma da matéria orgânica. E também vai liberar, pessoal, oxigênio, que é o gás que a gente respira, tá? Então, essa é a importância aí da fotossíntese. Quando eu estou falando da respiração, eu preciso, pessoal, para a respiração acontecer da glicose, né? Que vem da alimentação e também do oxigênio que a gente respira. Nota, pessoal, que tudo que a fotossíntese produziu, a respiração vai pegar, né? Porque quando a respiração acontece, a respiração libera energia para a gente utilizar e também libera gás carbônico na atmosfera. Então, nota, pessoal, que o que a respiração produz, a fotossíntese vai precisar para acontecer. Então, nota, pessoal, que é um ciclo, né? A gente fala que da natureza tudo são ciclos, né? São ciclos que passaram aí por milhões de anos para ter esse equilíbrio, né? Por isso que a natureza, ela é esse equilíbrio tão maravilhoso e bem feito que existe, né? Então, pessoal, aqui eu tenho primeiro a fotossíntese e primeiro a respiração como o segundo processo bioenergético que ocorre. Por fim, pessoal, eu tenho aqui a fermentação, tá? Então, para a fermentação acontecer, eu tenho aqui a glicose, tá? E essa glicose, ela passa por um processo de quebra, liberando um chamado aspiru. E dependendo, pessoal, do produto, né? Essa fermentação, ela pode ser alcoólica e pode ser uma fermentação láctica, tá? A fermentação, pessoal, é um processo muito importante, tá? Para a indústria e também para a vida, tá? Então, a indústria alimentícia, né? Vai produzir iogurtes, pães, bebidas, né? Então, esse processo de fermentação, ela é responsável por uma grande quantidade de produção aí de produtos, né? E também participa na economia. E também a gente precisa desse processo da nossa vida, né? Os músculos da gente, pessoal, se eles passarem por uma necessidade muito grande de energia que não dê tempo da respiração produzir, eles podem fermentar, né? Para conseguir uma energia um pouquinho mais rápida. Então, a primeira coisa, pessoal, nota. A fermentação, ela não dá tanta energia quanto a respiração, né? A partir de uma glicose. Então, pessoal, a dica de hoje é fiquem atentos aos processos bioenergéticos, tá? Principalmente a fotossíntese, a respiração e a fermentação. É importante, pessoal, vocês lembrarem do que eu preciso para o processo acontecer e também o que eu produzo depois que esse processo ocorre, tá? Grande abraço, pessoal!